Gremlins, 1984 O jovem Billy ganhou um novo bichinho de estimação e com ele três regras que nunca, nunca poderia esquecer. 1. Não deixe que ele se molhe. 2. Mantenha o afastado da luz forte. 3. Não importa o quanto ele chore, o quanto ele suplique, nunca lhe dê comida após a meia-noite. Prepare-se para muita confusão, pois alguma coisa vai dar muito errado. Gremlins é um filme americano de comédia de terror de 1984, dirigido por Joy Dante e produzido por Steven Spielberg. O longa-metragem foi feito pela Amblin Entertainment e distribuído pela Warner Bros. Coisas que você não sabia. Foi o primeiro filme em anos a usar o logo de escudo da Warner. Agora o logotipo de temática de Edda produtora Amblin Entertainment de Spielberg é familiar para todos os espectadores. Mas Gremlins marcou sua primeira aparição na tela. Se a cidade ficcional de Kingston Falls em Gremlins parece familiar, isso ocorre porque foi filmado no mesmo set usado para a cidade de Ylvalen e de volta para o futuro, lançado um ano depois. Gremlins foi um sucesso comercial e recebeu críticas positivas. No entanto, o filme também foi fortemente criticado por algumas de suas sequências mais violentas. Em resposta a isso e a reclamações semelhantes sobre Indiana Jones e o Tempo da Perdição, Spielberg sugeriu que a Motion Picture Association of America, MPAIA, alterasse seu sistema de classificação, o que aconteceu dentro de dois meses do lançamento do filme. Steven Spielberg é realmente responsável pela introdução da classificação PG-13. Inclusive a Warner Bros. não tinha muito certeza do sucesso, mas concordou em fazê-lo apenas para construir um relacionamento com Spielberg. Durante as gravações, Zach Galigan pensou que estava filmando algo parecido com o filme Alien, o oitavo passageiro. Ficou surpreso quando finalmente percebeu que era algo aterrorizante, mas ao mesmo tempo divertido. Quase um cartoon. No roteiro original escrito por Chris Columbus a versão era muito mais pesada. Eles comiam o cachorro do Billy, decapitavam sua mãe e jogavam sua cabeça escada abaixo. O diretor Joy Dante juntamente com Spielberg e a Warner Bros. concordaram que a coisa deveria ser menos sangrenta. Diminuir o tom deixou uma porta aberta para mais imitações, tais como Goroules, 1985, e A Hora das Criaturas, 1986. Apesar de que ambos estavam em desenvolvimento antes dos gremlins. De acordo com Joy Dante, o primeiro corte do filme tinha algo em torno de 160 minutos. Columbus escreveu isso com um script de especificação e uma amostra de texto. Ele não esperava que fosse produzido. O script encontrou o caminho para as mãos de Spielberg, que explicou que é uma das coisas mais originais que encontrei em muitos anos, e é por isso que eu comprei. A moção de gremlins foi concebida pela primeira vez, durante a Segunda Guerra Mundial, quando as falhas mecânicas nas aeronaves, foram atribuídas aos pequenos monstros. O termo gremlins, também entrou na cultura popular, quando o autor Ruald Dahl, a fantástica fábrica de chocolates, publicou um livro chamado The Gremlins em 1943, baseado nas criaturas perniciosas. Joy Dante tinha lido The Gremlins, e disse que o livro tinha alguma influência em seu filme. Em 1983, Dante distanciou publicamente seu trabalho de filmes anteriores, explicando, Nossos gremlins são um pouco diferentes, eles são verdes e têm grandes bocas, e eles sorriem muito, e fazem coisas realmente desagradáveis para as pessoas, e aproveitam todo o tempo. Nenhuma origem sobre as criaturas é revelada nos filmes, porém, a novelização explica que Mugvai foi criado como animais pacíficos e pensativos por um cientista genético. Mugvai se traduz como demônio ou grenlin no chinês-cantonês. De acordo com Columbus, Seus gremlins foram inspirados pelos ratos em seu apartamento. De dia, foi agradável o suficiente, observou Chris Corumbus no apartamento de Manhattan em que ele morava enquanto frequentava a escola de cinema da New. Mas à noite, o que soou como um pelotão de camundongos e ouvi-los correndo na escuridão era realmente assustador. Criar essa opção do improviso ajudou na distribuição internacional do filme. Foi o ator e comediante Michael Winsglovo, que é mais conhecido pela franquia de filmes Loucademia de Polícia, quem criou vários sons para os gremlins. O comediante, apresentador e ator canadense Ovi Mandel, dublou a voz do Gizmo emprestando sua voz para dar vida ao protagonista. Jastrip foi dublado por Frank Welker, muito conhecido por dublar o personagem Megatron dos filmes da franquia Transformers. A música de Gizmo não foi cantada pelo dublador Ovi Mandel. Ela foi escrita por Jerry Boldesmith, que contratou uma garota de 13 anos que era membro da sua sinagoga para cantar para o filme. A cena na loja de departamentos em que Strip ataca Billy com a Serra Elétrica não estava no script e foi adicionada por Joy Dante e Zach Galligan como homenagem ao filme Um Massacre da Serra Elétrica. Steven Spielberg faz uma participação especial no filme durante uma cena carregada de piadas internas que ocorre em meio à convenção de ciência que o pai de Billy participa no meio do filme. Quando Randall, o Itchaston, liga para checar sua família, o cineasta aparece como um homem andando de triciclo ao redor da cabine telefônica. Seu rosto é visto de perfil por apenas um ou dois segundos. Além disso, o lendário compositor do filme Jerry Boldesmith também faz uma câmio na cena. Quase deram o crédito ao Tim Burton, mas na ocasião ele ainda não tinha experiência em longa metragem e o mérito ficou a cargo de Joy Dante. Um ano depois, Burton dirigiu as Grandes Aventuras de P.I.V. Durante a pré-produção, quando toda a equipe estava desesperada tentando desenvolver a tecnologia para trazer os gremlins à vida, foi sugerido usar macacos fantasiados. Como não havia computação gráfica CGI, na época de gremlins, as criaturas eram fantoches animatrônicos, cada uma das quais tirou um pedaço importante do orçamento do filme. Zach Galligan revelou que, ao deixar o set de filmagens todas as noites, o pessoal de segurança pediu ao elenco e à equipe para abrir os porta-malas de seus carros para garantir que eles não haviam roubado nenhum dos adereços. Outra situação sobre os animatrônicos foi durante uma noite de gravações em que os problemas com os bonecos dos gremlins foram tão severos que todo o elenco adormeceu no estúdio durante o tempo de espera. Embora esta referência seja um pouco mais difícil de detectar, a menos que você conheça Spielberg pessoalmente, o fato é que a aparência visual de Gismo, o adorável Morivai, foi desenvolvida para se parecer muito com o Beale de estimação de Spielberg. Para o filme, no total, foram feitos cerca de 30 modelos diferentes de Gismo para todas as cenas do filme. Billy menciona a compra de uma história em quadrinhos chamada Doctor Fantasy. O nome é um apelido para Frank Marshall, um dos produtores executivos do filme. O criador Chris Wallace usou balões de uma forma inovadora. Eles eram um ingrediente VFX secreto quando o novo Morivai surgiu do corpo de Gismo, e ele também usou um balão novamente para explodir o Gremlin no micro-ondas. Quando gravaram a cena em que Kat conta que o pai morreu vestido de Papai Noel, ninguém sabia se seria triste ou engraçada. A cena foi bastante controversa. Um dos Asteriais mais hilariantes é quando Stripe, o cruel líder Gremlin, se esconde em uma sessão de bichos de pelúcia dentro de uma loja de departamentos, enquanto Billy tenta capturá-lo. Quando o personagem passa pelo corredor de brinquedos em que Stripe está se escondendo, a criatura põe a cabeça para fora para revelar sua presença. Ao fazer isso, ele atropela um boneco do Eddie, disposto na parte inferior. Além de fazer marketing cruzado do então lançamento autônomo mais recente de Spielberg na época, a cena implica que o alien nunca teria chance contra o ameaçador Morivai. Outra referência difícil de notar ao clássico filme de ficção científica de Spielberg é quando um monstrinho resmungão profere de forma quase imperceptível a linha mais icônica do filme, Eddie, Telefone, Casa. Durante um dos ataques bem violentos dos Gremlins, uma criatura pode ser ouvida dizendo Pony Home em inglês, na dublagem brasileira. Isso não ocorre de forma adaptada, em referência ao clássico filme do cineasta, enquanto Billy tenta ligar para sua mãe. No fim das contas, o Gizmo é o verdadeiro herói do filme. Além disso, isso fica explícito na cena final. Na cena original, Gizmo também iria se transformar, mas o produtor executivo, Steven Spielberg, pensou que a audiência não ficaria feliz com um personagem tão adorável e querido, e que o público gostaria que ele ficasse por perto. O Edicates conseguiu o papel de Kate, principalmente pelo monólogo sobre como seu pai que morreu no Natal. Ficou arrasada quando essa cena quase foi cortada. O diretor Joy Dante conseguiu convencer Spielberg que era um dos melhores momentos do filme. Dado seu comportamento doce como Kate, é difícil imaginar que nem todos estavam a bordo com a participação de Poeby e Kates no filme. Sua infame cena de Topless em Picard e as estudantes Fast Times at Red Gemont High deixou o estúdio duvidoso em colocá-la no filme. A maquise de cinema exibida em Gremlins revela a exibição de dois filmes, A Boys Life e What's the Skies. Estes títulos eram os nomes de trabalho de Ed, O Extraterrestre, 1982, e Contatos Imediatos de Terceiro Grau, 1977, quando os filmes ainda estavam em produção. Quando Randy Peltzer está falando ao telefone da Convenção de Inventores, pode-se ver ao fundo A Máquina do Tempo mostrada no filme A Máquina do Tempo 1960. Havia atores mais conhecidos como Emílio Estevez e Jude Nelson na disputa pelo papel de Billy Spielberg e propôs seu voto para Galligan, com base na química que ele e Kates exibiram durante as audições. Os atores John Pertvei e Marco foram considerados para o papel de Sr. Ving. A trilha sonora do filme foi composta por Jerry Goldsmith, que ganhou o prêmio Saturno pela Melhor Música por seus esforços. O tema principal foi composto com o objetivo de transmitir o humor malicioso e o crescente suspense de Gremlins. Existem algumas falhas que qualquer pessoa pode identificar como a cena em que a mãe de Billy empurra um Gremlin para dentro do micro-ondas, podemos ver uma mão segurando o boneco. Já na cena em que os Gremlins surgem ao fundo de uma rua escura, dá pra perceber que foi criado em stop motion, que são bonecos em massa de modelar, onde cada cena é modificada. Bem ao término dos créditos finais do filme, após o fim da música tema do longa, pode-se ouvir o som das risadas dos Gremlins. Originalmente a estreia de Gremlins no circuito norte-americano estava planejada para o Natal de 1984. Porém, os executivos da Warner Bros. resolveram adiantar seu lançamento em seis meses após perceberem que não haviam grandes competidores. Gremlins foi um sucesso enorme em 1984, custando modestos 11 dólares milhões e arrecadando 148 dólares milhões. Foi a quarta maior bilheteria do ano, atrás apenas de um tira da pesada, os caça-fantasmas em Diana Jones e o Templo da Perdição. Na edição do Blu-ray do filme o disco traz 20 minutos de cenas, deletadas que tiveram que cortar para não aumentar demais a duração do filme. Inclusive há uma cena onde fazem paródia do Trump, o personagem Daniel Clamp. No filme que foi inspirado no atual presidente, nas cenas deletadas tem uma cena onde ouvimos uma voz dizendo O interessante é que foi filmado em 1990. Embora Gremlins tenha gerado uma sequência em Gremlins 2, a nova geração Gremlins e The Next Bash, de 1990, houve uma grande conversa nos últimos anos sobre uma reinicialização do original. Em abril de 2014, Not It Cool News informou que a Warner Bros. colocou o filme no remake Fast Track. Chris Columbus já está a bordo da produção inicial do filme sem lançamento determinado até agora.